Existem muitas causas e fatores que levam a pele ressecada no corpo, desde influências ambientais e cuidados inadequados com a pele, até condições clínicas como a psoríase e a dermatite atópica. A pele funciona como uma barreira do corpo e isso significa que a pele fica exposta a influências externas e internas. Fatores externos fazem com que a função de barreira natural da pele fique comprometida, levando a um aumento na perda da umidade através da pele. Uma falha na barreira superficial da pele provocada pela perda de lipídios e gorduras vitais impede a captura da umidade e a taxa de perda da umidade fica aumentada. Quando o ressecamento atinge as camadas mais profundas da pele, a passagem da água para o interior dos tecidos mais profundos fica reduzida, já que os canais importantes de hidratação ficam comprometidos. As principais causas externas que geram o processo que falei são fatores ambientais, desencadeadores de irritação e cuidados inadequados com a pele. Condições climáticas agressivas, o ar quente, frio e seco afetam a função de barreira da pele. Mudanças de estações, os sintomas de pele seca geralmente pioram tanto durante o inverno como no verão em algumas regiões. A luz ultravioleta pode aumentar a taxa de envelhecimento da pele e ela fica mais susceptível ao ressecamento à medida que envelhece.